Vizinhos acionaram a polícia militar por causa do mau cheiro que vinha de uma residência na rua Machado de Assis, no bairro São João. O corpo de bombeiros também esteve no local para abrir a residência. O morador registrou a cena. Subiu. Olha aí o corpo encontrado morto na rua Machado de Assis, nas casinhas do seu Norberto aqui. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira. Na residência, foi encontrado o corpo de Raimundo Nonato, de 56 anos, em estado avançado de decomposição. A suspeita é que ele tenha passado mal e morrido, pois não havia sinais de violência no corpo e também não tinha sinais de suicídio. A ex-companheira dele informou que ele possuía diabetes e tinha um quadro depressivo. A perícia esteve no local, realizou os procedimentos e o corpo foi levado ao IML de Araguaína.